Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Que balanço gostoso! Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Está de paz, então mais uma vez Não me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Quebra, quebra, quebra! Chama, chama, chama! Tudo aqui! Tchau! Tchau! Tchau!